Então tá, galera. Vamos ter que limpar esse... Só pra vocês verem onde é que a gente tá agora. A gente tá aqui, ó. Eu vim pela estrada. Achei que ia estar vazio. Mas, irmão, cheio de zumbi nas estradas. E aqui tá lotado de zumbi. Ainda tem umas ca... Olha, ainda tem umas... Ainda tem umas casinhas aqui. A gente vai poder usar essas casas pra dormir. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou buzinar. Vai atrair zumbi de tudo quanto é lado. Puta grila. Fica buzinando que nem um louco. Que nem um louco. E vou trazer todos os zumbis de cá... Pra cá. Aí daqui eu levo eles daqui e volto. Beleza? Assim eu espero que esteja mais vazio. Tá bom? Vambora. Se eu fizer isso, vai chamar mais? Será que buzinando chama mais zumbi de outros lugares? Tô meio do nada, irmão. Não, tô bem. Então vamos começar o negócio. Então vamos juntar a galerinha aqui. Ó, ó. Junta. Quê? Meu Deus. Desespero. Vai, agora junta. Vem. Nossa senhora. É muito zumbi. É muito zumbi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso! Tá, essa parte aqui eu tô levando eles pra um relacionamento. Não. Vamos descer a estrada pra cá. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O usando os師as A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aê, galera! Deu bom, deu bom! Tá acontecendo algum... Opa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu acabei de ver que os zumbizinhos ali em cima vieram interessados ali. Meu Deus! Tá, tem um grupo ali. Esse me viu. Calma. Bota no chão, galão. O outro também. Vambora. O que é isso? 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 Já temos todos os galões? Verificar se tem um galão aqui sobrando. Não... 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 Também não. Deixa eu desligar o gerador. Já pega ele. Desconecta. Ah, eu posso encher o gerador também. Verdade. Verdade, não pensei nisso. Eu posso encher o gerador. Pega o gerador agora. Desconectar ele. Tem uma horda ali em cima, embaixo. Tomar cuidado pra não fazer barulho. Ah, porta aberta. Maravilha. Mentira que isso aqui é uma mercearia. Ah, é a loja de conveniência. Boa. Boa! Refrigerante. Salgadinho. Galão de combustível! Boa! Aqui tá cheio de galão vazio, geralmente, né? Geralmente é. Paco de lixo. Tu pega. Esqueiro. Refrigerante. Tá depressivo? Ah, não, mano. Não, 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 não. O que que ele pode melhorar? Cerveja? É o que tem aqui, tira a tristeza. Refrigerante tira a tristeza? Refrigerante também tira a tristeza. Bebe todo o refrigerante. Pronto. Triste. Tá boa. Tá chateado. Boa! Dinheiro. Dinheiro também, ó. Dinheiro. Tira a tristeza. Aí, ó. Ficou feliz. Olha, combustível vazio. Ótimo, ótimo, ótimo. Botijão de gás aí, boa. Puta, pesadão. Bolinho. Bolinho tira a tristeza ou não? Só que a gente tira a tristeza ou não? Geralmente tira. Galão vazio, ótimo. Pô, excelente. Vamos lá. Porta-mala. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, colete. Papapapapa. O que eu tenho que botar aqui? Galão de combustível. Cabe? Não. O que eu vou tirar fora aqui? Pneu? Eu vou cortar isso aqui. O vinho. Tá triste? Bebe isso aqui tudo. O cara tá dormindo em pé, irmão. Não gostei disso, não. Peraí, porta-mala. O que eu posso tirar daqui? Triste. Não sei o que eu faço agora. Sim, a lixeira exclui item. Galera, que maravilha. Eu não sabia disso. Valeu pela dica. Livro, 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 livro. Eu não sabia disso. Peraí, o livro de medicina... Cara, eu tô com muita coisa, galera. Não tem mais espaço pra mais nada. Eu vou tirar esse pneuzão. Eu vou tirar esse pneu. Pra liberar espaço pro galão de coisa. Tira... Tira aqui no chão. Pra não arriscar a coluna, né? Pega no chão. Galera, vamos dormir? Vamos dormir primeiro? O cara tá desesperado de sono, né? Vamos dormir aqui? Vamos dormir aqui? No chão mesmo. Dá uma na privada. Ai, deram um tiro. Putz grila. Não acredito que deram um tiro. Não acredito que deram um tiro. Não é possível. Bocejando? Ele acordou com o tiro. O cara acordou com o tiro, meu irmão. O cara... Ai, meu caraca. Na moral, velho. O cara... Fuma. Meu Deus. Ai, não precisa fumar, não. Dorme. Ele não dorme mais. Por que ele não dorme? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Esse grilho tá cheio de zumbi aqui fora. Tá ouvindo barulho? Tá ouvindo barulho? Eu tirei a música pra ouvir o... Eu tava ouvindo... Eu não tava... Pensando... Eu vou tiro. Caraca. É a fome? Ah, tá. Entendi. Engraçado. Fome. Come tudo. Meu Deus, 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 meu Deus. Vamos pro carro Já pegamos gasolina o suficiente Depois a gente volta e pega mais Vamos voltar pra casa Porque o cara tá dormindo Ele não vai conseguir lutar com ninguém Caralho, o que é isso? Deixa eu tirar vocês daqui Bom, galera Boa, 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 boa Olha esse tiro safado, meu irmão Ah, meu Deus Caraca, esse tiro não podia ter Não tá com muito sono Tá com os mãos suados, tá agitado Sonolento Tiro trolou, hein? Pera aí, vamos medir agora Olha, eu preciso dormir Ele não vai conseguir dirigir Volta pra casa, não Vai bater o carro Não tem como Caraca, pior que não tem casa Ah, tem uma casinha aqui Tem uma casinha aqui Dá? Não, tá muito ruim aqui Não dá, não Opa Ih, mas o acesso é impossível Aqui Vai ser aqui? Putz Ih, tem um post aqui em cima Melhor, meu irmão Bem que falaram Pera, para, 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 para João Kleber João Kleber Bem que falaram Tinha um posto à direita Não sabia onde que era Tem um posto menor Com Pô Espero que Nó É aqui que a gente vai Tinha mesmo, meu irmão Nossa Muito bem, muito bem Vamos pra lá agora Vamos ver, galera Vamos ver se a gente aqui Acha um posto mais tranquilo Meu irmão Que tranquilidade, cara Meu Deus Que posto maravilhoso É nosso É nosso Esse aqui, Brasil É nosso Esse é nosso Vamos pegar esse posto Excelente, galera Então vou fazer o seguinte Vou ter que dormir, né Então vamos dormir em uma casa aqui na frente E esse posto vai ser o posto Tranquilão Ali Não tem nada perto Não tem que dormir Deixa eu ver um negócio aqui Tem um 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 jantamentozinho aqui Tem carros Tem um carro ali Tem um carro ali Ih, meu irmão Tá inteirinho esse carro Aí, ó Tô achando que esse carro Tá inteiraço Melhor do que o táxi Eu vou trocar Combustível do posto Tem limite? Tem Combustível do posto Tem limite Mas eu vou te ser bem sincero, cara Eu acho que Pra uma pessoa só Pô, aqui não tem cama não, né É de boa É gasolina pra cacete Não? Pra um cara só Um posto de gasolina Pra uma pessoa só É muito legal Deixa eu ver aqui onde eu vou agora Eu queria uma cama Pra dormir Aqui Aqui não tem cama não, né Meu irmão Eu posso dormir no carro também Sabia? Cara, acho que eu vou dormir aqui Sabia? Eu vou dormir aqui Não tem nada Segundo andar Na casa? Tem segundo andar? Ah, tem o segundo andar Pode ter cama Pode ter cama Vai Vamos ver Vamos ver É uma lojinha de conveniência também Porta tava aberta Eu não vi, né A porta tava aberta Oh Ah, a porta tá aberta Não, a porta tá aberta dentro Eu pensei que tava fora Tá, tá, tá Será que tem zumbi aqui dentro? Vamos devagar Vamos devagar Cara, não é que isso aqui é uma caminha É uma casinha mesmo? Oh, que maravilha Meu irmão Essa cabana Ah, moleque Deixa a cortina Ah, moleque Vamos dormir Apaga a lanterna Vamos dormir Pessoal, essa aqui é a nossa casa É um posto avançado, tá bom? Eu gostei desse lugar aqui Agora vou falar uma parada pra vocês Se a gente tivesse barco Esse barco no jogo A gente conseguiria pegar o barco Pegar esse rio todo Descer E a gente chegar na nossa casa Já parou pra pensar nisso? Como seria útil A gente pegar um barco E fazer isso Putz Ele é tão bom Enfim Agora vamos Pro outro posto Encher mais De combustível Dar uma limpa Nessa região aqui E vamos tentar garantir Esse posto aqui pra gente Cara Esse posto aqui Tá muito interessante Muito interessante Tá muito interessante